2.5 do treinamento de acesso remoto simples com Apache Guacamole Nesta aula iremos conhecer o menu secreto do Guacamole Então vamos lá Eu estou aqui na minha ROM e como de costume eu vou utilizar a minha conexão RDP para fazer as devidas demonstrações Este é um recurso bem interessante que eu apelidei de menu secreto Para você ativar este menu você vai apertar as técnicas CTRL, ALT, SHIFT E ele vai acionar uma barra lateral Então eu vou explorar todas as opções deste menu secreto A primeira opção aqui é uma opção de troca de conexão rápida Então eu estou conectado aqui na conexão RDP Se eu clicar aqui no Linux ele já chaveia e ainda me habilita uma opção aqui para um KikSwap Então eu clico aqui, trocou, clico aqui e trocou Tem a opção de esconder aqui né E... perfeito Agora eu troquei de conexão Do lado direito eu ainda consigo voltar para a home Ir para a página da settings Fazer o logout do sistema E desconectar Logo abaixo a gente tem um... uma área de transferência Essa área de transferência ele fica tudo que você tiver na área de transferência Tanto no seu computador quanto na conexão aqui do guacamole Deixa eu mostrar aqui para vocês Por exemplo eu vou abrir com o Notepad 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 Texto de teste Vou dar um CTRL C Agora se eu dar um CTRL SHIFT Olha ele aqui Perfeito A minha área de cópia né Seria uma área de transferência aqui Tá E... Funciona vice-versa Se eu escrever aqui ó Mensagem de texto 2 Vou dar um CTRL C Ó Já tá aqui Tá bom Perfeito Eu vou apagar Agora eu vou descer mais um pouquinho aqui Aí aqui É... São os métodos de entrada Então eu consigo trocar rapidamente os métodos de entrada da minha máquina Tá Para ter uma necessidade, alguma coisa assim Ó Troquei Vou trocar de novo Troquei Perfeito Vou colocar agora o padrão de novo Troquei Bem rápido né E aí a gente desce mais um pouquinho Temos agora a parte da emulação do mouse, tá Que eu também já expliquei E aí a gente tem o modo 1 Que é o modo padrão E o modo 2 Que vai funcionar em dispositivos com sensibilidade ao toque Tá Que vai funcionar melhor em dispositivos dessa maneira Aquele que eu não conseguiria mostrar pra vocês E por último mas não menos importante O display E aí sobre o display O padrão guacamole ele sempre vai se adaptar a sua tela Tá Então por exemplo Deixa eu botar aqui Ó Se eu redimensionar aqui E ele automaticamente Ajusta tudo Para encaixar na minha tela da melhor maneira possível Então Quem definisse essa opção aqui ó Automatic ali Fit to browser Então ele vai se ajustar Para o navegador E aí aqui acima Eu tenho um zoom Né Então esse zoom ele vai aplicando Conforme o tamanho do meu navegador Perfeito Se eu mexer nesse zoom Para mais Ou para menos Ele desmarca aqui a opção do ajuste automático Tá E eu vejo por que os casos Que isso vai valer a pena de você alterar Tá bom Ó Eu aproximo o zoom E consigo tirar E aí se eu Por exemplo Se eu colocar um zoom grande aqui E E marcar a caixinha Ele vai voltar para o zoom padrão Observe Perfeito E aí o que acontece Para você fechar esse menu secreto É só você dar a mesma combinação de teclas Ctrl Alt Shift Simples né E por exemplo Eu quero Ó Vou Desconectar essa conexão E vou desconectar essa outra aqui também Desconecte Voltar para home Perfeito Então pessoal Chegamos ao fim desta aula Obrigado pela atenção E até a próxima Valeu